Os pais estão procurando essas unidades, abrigo, conselho, dizendo, olha, não encontro a minha filha, não encontro o meu filho. Quero te contar o que eu ouvi de uma voluntária na cidade de Canoas. Ela disse, estamos em cinco carros, todo mundo trabalhando junto e não encontramos nenhuma das crianças. Eu estou, é que por responsabilidade nós não podemos exibir essa lista, porque tem nome das crianças e tem a idade de todas as crianças. Mas ainda não há informação. E aí fizeram a contabilidade desses números. Acabei de chegar no fim da lista. 264 nomes. 264 nomes. Pelo menos 100. Até agora de manhã não há informação de onde estão essas crianças. Paz do Senhor, velheiros, me documenta sabedoria. Tudo bem que podem me chamar de louco. Tudo bem que podem me chamar de lunático. Mas pelo amor e respeito que eu tenho pelo povo brasileiro, eu não vou parar de alertar vocês. Nós precisamos acordar. A questão aqui primordial não é sobre enchente. Abre os russos neurônios. É sobre sacrifício. Lembra quando eu falei do show daquela senhora? Dos atos que foram feitos lá? Aquilo é um culto direito. E esse culto é um culto que pede sangue. Qual é o sangue que eles pedem? Você sabe muito bem. Sabe dos pequeninos? Nós precisamos acordar. Tudo bem, não estou obrigando você a ser cristão, a ler a bíblia. Qualquer pessoa não.